Uma região de solo fértil. Tudo o que é plantado aqui nasce e se multiplica em abundância. Lugar de gente que não tem medo do dia a dia pesado, onde o relógio desperta cedo e o trabalho espera impaciente para ser cumprido. Cidade de gente que já é feliz, mas sabe que o futuro pode trazer ainda mais prosperidade. Assim é Nova Mutum, uma cidade planejada, de ruas largas e muito arborizada. Mas nem sempre foi assim. Em 1966, um grupo de empresários paulistas, liderados por José Aparecido Ribeiro, adquiriu uma extensa área de terras do município de Diamantino. Sem saber o que aconteceria nos próximos anos, eles começavam a deixar pegadas na terra que hoje a gente conhece tão bem. Alcindo Gery foi um dos pioneiros a pisar na vila que estava sendo construída. Ele se lembra exatamente como foi esse momento. Eu cheguei aqui no dia 25 de novembro de 1975. Eu já havia comprado a fazenda. Eu cheguei aqui faltando 20 minutos para meia-noite, isso eu tenho notado. E eu já tinha comprado a fazenda, eu cheguei para começar a trabalhar. Me acompanhava meu pai, que já faleceu. E eu trouxe na época uns... Eram três, uns carpinteiros, pedreiros e mais uns quatro, cinco funcionários. E nós acampamos aqui na frente. A estrada não tinha aquela ponta de concreto, era uma pontezinha de madeira. E aí nós começamos a trabalhar. Em 1978, o seu Luiz Divino chegava na região, que mal podia ser chamada de vila. Ele me conta que no fim dos anos 70, a construção de um armazém de grãos fez com que muita gente decidisse apostar em um futuro melhor aqui. Mas demorou ainda quase 10 anos para que ele trouxesse a família ao novo lar. Em outubro de 1985, eu vim com a família para Nova Mutum. Para morar aqui, vim para gerenciar a Cevale. E quando a gente chegou em Nova Mutum, era uma cidadezinha, era uma vila na realidade. Porque ela era distrito de Diamantino, mas ainda não era município. Ela é distrito que... Em 1981, depois de 88, que se tornou município. Mas era uma vila, uma vila gostosa. Uma vila onde a gente tinha pouco recurso aqui em Nova Mutum. Desde supermercado, era tudo muito pouco. Foi muito gostoso a gente passar por esse período, porque o povo era aconchegante, o povo era receptivo. Nós éramos em poucos em Nova Mutum, mas quando fazia uma festa, juntava todos, todos, independente de quem, juntava nessa festa. Os dois pioneiros começavam, naquele momento, a vislumbrar algo que ainda não era visível aos olhos de ninguém. O meu pai sempre falava o seguinte, quando nós resolvemos, porque a nossa empresa é familiar, né? O pai dizia, o futuro está lá. Nós somos gaúchos, da região das missões. E temos negócio lá até hoje, né? Temos uma empresa lá. E que meus irmãos e meus primos tocam, e eu vim pra cá pra tocar esta aqui. Mas o meu pai sempre dizia que o futuro estava aqui, naquela época. A exploração do cerrado estava trazendo novas perspectivas para um projeto de pecuária que consistia na criação, recriação e engorda de bovinos. O projeto foi implantado definitivamente em 1981. Como a área era muito grande, houve a ideia de gerar oportunidades para novos pioneiros. Foi quando experimentos com arroz, milho e soja começaram a ser feitos. Em 1981, no início de 1981, foi quando chegaram os agrônomos da Cevalle, juntamente com Aroldo, Odemar, Milton Dossim, Luiz Antônio Centenário. Eles chegaram e já foi montado um campo de pesquisa lá em Diamantino e um campo de pesquisa aqui em Nova Mutum, perto do Alfredo Roine ali. E, porque até então, estava abrindo as áreas plantando arroz. Isso em 1981. E aí que começou as pesquisas de soja. Mas qual seria o segredo de um crescimento tão veloz? Eu acho que a administração pública ajudou muito. Mas, eu digo o seguinte, o meu pensamento é mais ou menos como o do Luiz. Mas, o povo que veio para cá é um povo diferenciado. A nossa gente é uma gente diferenciada. Veja bem, ninguém saiu do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, vir aqui para brincar. Veio aqui, vislumbrava um futuro melhor para ele e para os seus filhos. Então, o quê? Vieram para trabalhar. E você trabalhava muito. Como a gente não tinha onde ir nos domingos, a gente trabalhava nos domingos. Era diversão, era trabalhar. E o nosso povo sempre foi trabalhador. E para eles, é apenas o começo. Nova Mutum, realmente, ela tem sido uma cidade diferenciada. Nós temos essa felicidade de nós termos aqui, por exemplo, hoje, faculdades. Vieram faculdades para cá. Hoje, presenciais já tem algumas faculdades e vão vir outras que já estão se organizando para vir. E, além das escolas, a saúde também, quer dizer, o Hospital Ilda Estrange Ribeiro, que está aqui, que ajudou demais, ajudou a salvar muita gente, né? Quer dizer, nesse período de pandemia, período muito difícil que nós estamos passando. Mas está aí, a saúde em Nova Mutum, ela, se você for ver a saúde em Nova Mutum a nível público, é uma saúde fora de sério. Não é Devaldi que a Rumo escolheu para fazer um dos maiores terminais ferroviários da empresa deles? Vai ser aqui em Nova Mutum. A área já está comprada, já está escriturada. Está lá com a Manuela para registrar. E tem mais coisa boa por chegar aí, que está praticamente acertado já. Então, nós também temos um privilégio, que nós estamos em um ponto estratégico, né? Nós temos aqui a 163 e temos a 249, que liga aqui para São José do Rio Claro, Campo Novo do Paracis, com o motor lá para cima. Então, nós estamos bem, muito bem localizados. Isso também nos ajuda. Mas se o município continuou crescendo, apesar de um dos momentos mais desafiadores da história, a pandemia da Covid-19, isso prova que a prosperidade ainda tem muito lugar aqui na cidade. E sem jamais esquecer daqueles que contribuíram com esse progresso. Eu sempre gosto de falar e que nós não podemos esquecer aqueles que já se foram. Inclusive aqueles que foram embora, voltaram para o Rio Grande, para Paraná, para Santa Catarina, que não conseguiram, porque foi realmente muito difícil. Ficaram os mais teimosos, né? Ou que não tinham onde ir, mas ficaram e lutaram e trabalharam. Então, nós nunca podemos esquecer as pessoas que ajudaram a construir isso aqui. Muitos não estão aqui. Muitos morreram. Muitos estão aqui também, ainda. A gente traça uma linha e Deus vem com a dele e fala, é por aqui, não é por aí. E nós temos que seguir. Então, é isso aí. Eu tenho, assim, um desejo muito grande. Eu tenho uma família que eu amo muito, né? Nós temos três filhos, todos casados. Quantos netos? Temos sete netos. A Caçurinha fez seis anos agora, há três dias, quatro dias agora, né? No sábado. E o mais velho está com 18 anos. Está estudando, vai fazer 19 anos, está estudando lá no Paraná. Então, assim, e os demais estão aqui. E, para mim, é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande chegar no final de semana. Eles todos, a gente poder encontrar essa família, por exemplo, aqui na Ilha dos Passos, né? Que aqui é o nosso recanto. A gente é muito feliz por isso aí. A gente é muito feliz por isso aí.